Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech Curiosidades. Eu sou o Simões Júnior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito já sabe, pause no vídeo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e bora pro vídeo. No vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre um problema que está acontecendo na AliExpress e tentar descobrir de quem é a culpa. Algumas pessoas tiveram a importação negada e a disputa começou a ser negada. Uma coisa que a gente já esperava. Se o seu assunto é sobre esse, eu tenho curiosidade. Ficou curioso? Se liga no vídeo, vem comigo. Eu vou começar esse vídeo colocando um print aí. Eu vou tirar o nome da pessoa. Eu já apaguei esse comentário também da aba de comentários lá. E assim, eu vou fazer o vídeo explicando, mas assim, esse é um dos comentários. O que que acontece? Importação negada. A pessoa pegou toda a documentação. E aí a gente está falando de toda a documentação que ela tem acesso, que a pessoa tem acesso. Ela pegou, anexou, tentou abrir disputa e aí a disputa foi negada. E aí aqui a gente tem uma série de problemas. Lembra lá no 11 do 11, quando eu falei aquela história lá de handset, mp4, o acessório déficit, aquelas declarações abaixo do preço. Lembra dessa história? Então, declaração abaixo do preço está sendo pedido comprovante de pagamento. Agora, quando a identificação não é satisfatória, está sendo negada a importação de smartphones. E aí que está o problema. Essa negada importação, ela está gerando uma situação na Aliexpress que é o seguinte. A Aliexpress agora autorizou os vendedores a só devolverem o dinheiro quando recebem a devolução do produto. E eu não sei porquê, mas parece que eu estou desconfiando que a nossa querida estatal está preparando o próximo leilão. Sabe aquele leilão que teve de 61 mil itens que eles não foram entregues para as pessoas? As pessoas não quiseram receber esgotadas as tentativas e aí também não foi conseguido devolver? Sabe aquela história? Então, me parece que esse leilão já está sendo preparado de novo. Porque o número de casos de importação negada. Só que aí a Aliexpress fala, beleza, a hora que eu receber de volta o item, eu devolvo o dinheiro. E aí que está o problema. Esse número está subindo exponencialmente. Está subindo vezes. Vezes, vezes, vezes. E aí que está o seu problema. Primeiro porque a gente já vem orientando para tomar cuidado com essas declarações bomba. Declaração abaixo de 50 é bomba. Declarações genéricas são bomba. Então, assim, ou é cell phone ou é smartphone. E assim, ah, mas a loja fez. Se a loja fez e você pediu para não fazer, a Aliexpress tem que te dar ganho de causa. Ponto final. Não tem outra conversa. Agora, se você não pediu nada e a Aliexpress fez, fazer o quê? Você vai ter que processar o correio. Vai ter que ir no Juizado Especial Federal. E aí você vai alegar que a importação foi devolvida. Que a Aliexpress não recebeu. E que por conta disso você também não recebeu o seu valor. E aí você vai entrar com o processo do Juizado Especial Federal. E aí o que você vai colocar lá? Você vai colocar o valor das taxas que você pagou. Você vai colocar o valor do objeto que você pagou. Vai anexar tudo isso e vai entrar com uma causa lá no Juizado Especial Federal. Então, por exemplo, aí eu paguei R$1.750 no smartphone. Chegou aqui, eu fui taxado em mais R$250. Você vai colocar tudo e aí você vai entrar com um processo lá no GF. No Juizado Especial Federal. Não precisa de advogado. Você vai lá, se informa da sua cidade ou perto, o mais próximo possível. Aí você vai entrar com uma causa pleiteana de evolução desses valores. Muito provavelmente você vai ganhar a causa. Só que assim, essa proteção que a Aliexpress... Ah, então a Aliexpress está sendo desonesta. A Aliexpress, ela está fazendo uma proteção para te pagar quando devolverem o objeto dela. Se não devolverem, alguém recebeu o item. Então assim, não vejo como desonesto. Lembra que antes do 11 do 11, a gente chegou aqui e falou... Não aceite declaração de menos de 50, não aceite MP4, acessório de déficit, essas declarações bombásticas. Mesmo assim, teve um monte de gente que aceitou. Aceitou, teve gente que passou e comentou no canal que passou. E assim, teve várias pessoas que deu problema. E aí a gente está vendo os problemas estourando. Vários que foram negados, outros tantos que foram sobretaxados, foram taxados e multados. E assim, fica meio que de aprendizado. Não tem fórmula mágica. Ou você faz a coisa certa, ou pelo menos o mais próximo do certo possível. Ou você fica sujeito a esse tipo de coisa. Não estou dizendo que é o caso exato da pessoa, tipo desse relato. Mas assim, a importação dela foi negada. Muito da importação que está acontecendo, que está sendo negada, eles estão colocando como embalagem danificada também. Também tem esse prisma, embalagem danificada em alguns casos. Comenta aí qual que é o seu. Você teve importação devolvida, negada? Coloca aí o que foi que aconteceu no seu. Foi importação negada ou foi embalagem danificada? Coloca aí. O que foi que aconteceu no seu? Comenta aí para a gente ter uma base. E aí o que acontece? Importação negada? Não tem muito o que fazer. Você vai ter que ir atrás do Jeff. Se é embalagem danificada, ligando no 3.305. Eu sempre falo 3.30100. 3.30100. Sempre falo. Você ainda consegue salvar. Porque dependendo do que for, pode ser que eles passando álcool, a embalagem apaga. Porque, tipo, tem o manuseio e tal. Por causa dessas histórias de problemas de saúde que está acontecendo. Então, os caras acabam passando muito álcool na embalagem, nas mãos. E aí, no manuseio, acaba apagando as etiquetas, as informações. Vem passando em vários lugares. Cada um passa álcool para tratar os objetos e tal. Vai passando. Chega uma hora que começa a apagar. Isso pode acontecer. Então, você ligando no 3.30100, você tem o direito de saber se está danificada, o quanto. E, assim, eu acredito que você consiga até pedir uma foto do objeto para ver o quão danificada está. E você decidir se você vai receber ou não. Porque essa história de está danificada. E aí, o cara pega e fala, ó, está danificada, a gente não vai te entregar. E aí, você não sabe se está mesmo, se não está. E aí, o que acontece? Devolve. Só que, peraí, vai devolver o negócio? Está tudo estourado? Ou só a embalagem? De repente, a embalagem pegou água? Você não sabe. Então, assim, entrar em contato, 3.30100, se o seu caso é a embalagem danificada, tentar descobrir o que é que aconteceu com a embalagem. De repente, conseguir foto, se eles tiverem fotos no sistema, para evitar alguma possível embalagem danificada que não foi, entendeu? Que aí, ele não vai ser devolvido. E aí, vai gerar problema para você também. Que aí, a loja vai ficar esperando a devolução. A Aliexpress vai dar amém para a loja, porque também vai esperar a devolução. E aí, você vai se encontrar no mesmo problema que eu falei. E o final seu vai ser lá no GF, processando os correios. Se não é inscrito, se inscreve, ative o sininho. Um abraço a todos e com Deus. E vem comigo. E aí E aí